Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Hoje é dia 7 de junho, um domingo, e nós vamos preparar hoje um arroz à grega. E esse arroz à grega, vocês vão ver como é que nós fazemos. É o arroz à grega ao Aventureiros de Amor, né? É o que a gente faz, é sempre fazemos esse tipo de arroz à grega. Então, nós vamos mostrar para vocês os ingredientes, como que faz isso. E depois de pronto, nós vamos pegar a van e comer em algum lugar. Não sabemos ainda onde nós vamos. Pegar algum lugar. Nem que seja num posto de gasolina, não interessa. Mas que nós vamos, nós vamos para algum lugar para comer esse arroz à grega. Vamos eu, Marilene, e o aventureiro Rafael. Então, acompanha conosco, já vai aproveitando, deixando teu like aí, teus comentários, porque hoje vai pegar, o bicho vai pegar. A comida fica saborosa, deliciosa e saudável. Então, acompanha conosco aí, você vai ver o nosso arroz à grega. Arroz à grega, a moda Aventureiros de Amor. Até daqui a pouco. Então, aqui estão os ingredientes necessários para fazer um arroz à grega. Aqui nós temos cebola e alho. Aqui nós temos batata picada, cenoura picada e ervilhas. E aqui, um pouquinho que nós vamos usar de uva passas. Nós queremos aqui colocar, adicionar um pouquinho de azeite de oliva, o óleo e o arroz, propriamente dito. Nós vamos colocar tudo numa panela, vou mostrar o passo a passo. E ele vai ser cozido, todos eles serão cozidos juntos. Então, acompanha conosco aí, vocês vão ver como que vai ficar esse arroz à grega, que nós vamos preparar para o dia de hoje. Estamos refogando aqui a cebola e o arroz. Já está refogadinha, né? Tudo refogado. Só estou pegando, esperando pegar um pouquinho só da cor, bem rapidinho, porque é refogado. Não é frio. O cheirinho está bom. Nossa, o cheiro está excelente, gente. O cheiro está fantástico. Vai ficar bom. Agora que está refogado, nós vamos acrescentar aqui toda a parte de cenoura, ó, a cenoura, toda a parte de ervilha. E mistura tudo. Vamos fazer uma mistureba aqui, ó. Aposto que teve gente que ficou torcendo para eu derrubar no chão, né? Mas não derrubei não, viu? Quem torceu contra, dançou. Está tudo em ordem aqui. Aí eu vou só dar uma mexida aqui, por enquanto, enquanto a panela está quente aqui, ó. E daqui a pouco agora acrescentar o arroz e deixar a coisa ferver. Ainda falta acrescentar aqui a uva pasta. E a uva pasta, gente, não pode ser muito. É um pouquinho só, uma colher de uva pasta, só para dizer, para dar um charmezinho. Senão fica muito doce, né? E é opcional, né? É opcional. Tem gente que coloca pimentão, coloca outras coisas. Como o pimentão deixa muito ácido e é muito forte, a gente não gosta muito do sabor do pimentão. Principalmente a valerina, eu ainda gosto. Então a gente não coloca o pimentão, a gente só coloca mesmo isso aqui, que é mais simples que tem. Isso aqui para fazer no motorhome é fácil, viu, gente? Bico, 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 não tem porquê. É só água aí e essas coisas aqui. Então está fácil. Então vamos agora acrescentar a uva pasta. Ó, uma colher e um pouquinho, ó. Só para dizer. Chega, fica muito adocicado. Fica não, fica não. Cozinheiro sou eu, chefe sou eu hoje. Ei, vamos que vamos. Ferrada. Vamos lá. Misturando um pouco. E agora acrescentar o arroz. O arroz está aqui e nós vamos acrescentar. Bem lavadinho. Já foi lavado previamente. Agora é só colocar o arroz. Colocado o arroz. Dá uma mexida. O fogo está aí trabalhando. E se você olhar do lado ali, a água já está quente. Agora é só jogar a água quente e o sal vai a gosto. E no finalzinho, na hora que estiver cozinhando, mais para o finalzinho, nós vamos colocar aqui um cheiro verde. Cebolinha, salsinha, para dar um charme. É mais para o final, quando já estiver quase secando. Para não perder a consistência dela. A água foi previamente aquecida. Então nós vamos colocar. Já foi medida. Já está sob medida. Não vai colocar xícara nada. Está tudo certo já, né? Deixa só um restinho. Fiz um pouquinho a mais. Estamos aqui, colocando a água. Pode pôr. Põe. Colocar toda a água. Coloquei toda a água. Agora, gente, é mexer, salgar e deixar cozinhar tudo isso aqui junto. Batata está toda crua. Batata crua e a cenoura crua. Podia ter salgado já se tivesse, né? Olha, você preferiu pôr a água, salgar e depois experimentar se ficou bom, né, Tadeu? É isso aí. Então agora nós vamos salgar e depois vamos ver como é que fica. Então aqui eu vou colocar praticamente uma colher de chá de sal. Chá não? Sobremesa. Sobremesa. Vou guardar um pouquinho aqui para ver. Se precisar, eu coloco mais sal. Então, fechei. E agora é só aguardar o resultado, gente. E ao comer isso aqui, você coloca um queijo ralado por cima, parmesão. É opcional, né, Tadeu? É opcional, mas fica uma delícia. Aí vai direto no prato. Cada um coloca a quantidade que quer. Próximo passo, experimentar se está bom de sal. E agora nós vamos experimentar para ver se o sal está bom. Se estiver bom de sal, aí, meu amigo, é só esperar mesmo cozinhar. Vai queimar a boca, Tadeu. Dá para pôr mais um pouco de sal. É, eu coloquei lá, você achou que era muito, né? Colocando mais um pouco de sal. E vamos ver como é que fica. Palpiteiro. Palpiteiro. Essa colher não é a mesma que eu experimentei, não, viu, gente? Mexer mais um pouco. Para ver. E vamos ver de novo, experimentar. Pegar a outra colher. Então, agora que começou a ferver, eu vou tapar e deixar um pouquinho aberto. Então, ela tem um lugar para sair o vapor. Então, vou deixar cozinhar agora e vamos ver quanto tempo vai ficar pronto. Daqui a pouco ela seca, vai secar. E aí, secou, está pronto para comer. É só jogar um queijo raladinho. Cheiro verde. Está tudo certinho. Cheiro verde vai daqui a pouquinho. E depois jogar um queijinho ralado por cima. Só curtir. Até daqui a pouco. Então, amigos do canal Aventureira do Amor, agora eu vou colocar um pouco de cheiro verde. E já, você olhando aqui, já está quase seco. Está bem no finzinho mesmo. Então, agora, vamos lá. É à vontade. Põe ao seu gosto. Eu vou pôr um pouco e depois, se precisar, eu coloco mais. Então, agora é só dar uma mexida. Já está praticamente pronto o arroz. Olha só como ele está. Ainda tem bastante água. E vai ferver um pouco mais. Só estou mexendo aqui para misturar o cheiro verde. Olha aí. Então, agora é só concluir. E daqui a pouquinho, nós vamos ver o resultado final. Praticamente pronto o arroz. Então, é isso aí, amigos do canal Aventureira do Amor. O arroz à grega já está pronto. Agora é só servir. Ficou show. Vamos ver. Até mais. Depois a gente vai mostrar onde que nós vamos comer. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Então, o almoço nosso está preparado. Aqui está o macarrão do Rafael, que ele não gosta do arroz. E o nosso arroz à grega. Aqui onde nós estamos? No nosso motorhome. E nós viemos aqui, ó. Vamos almoçar aqui na estrada de Cabreúva novamente. Estrada Park. E vale a pena. Então, só para vocês terem uma ideia. Estamos do lado de muitos motoqueiros aqui, ó. É um ponto de encontro de motoqueiros. Então, show de bola. Aí está o aventureiro Rafael se preparando para o almoço. Tudo certinho para almoçar hoje? Sim. Você gosta de vir almoçar aqui? Sim. É isso aí. É um garfo, Rafael. Hoje nós trouxemos talheres. Garfos. Graças a quem? Ao vovô. Porque a vovó, ela sempre esquece. É mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então, é isso aí. Bom macarrão, Rafael? Bom. E aí, Marilene? Está ótimo. Gostou do arroz à grega? E aí, Rafael? E para quem não sabe, ó. Eu sento ali no meio do corredor, ó. E nós ficamos todos nós. Por você, Marilene? É isso aí. Show de bola. Vamos que vamos. Servidos. Estamos almoçando na Estrada Parque, dentro do nosso Love Mall. E aí, Marilene? E aí, Marilene? Tá? Drama zero. Fala, Rafa. Tintin. Tintin. E aí? Isso é um arroz à grega feito por nós aqui. Quatro mãos. Não põe quatro mãos Põe duas só Minha, as duas E as duas da sua avó Não, só duas Só de quem? A sua avó descascou cebola, alho Também a cebola Não assim Eu gosto de todas as duas Duas delas, duas minhas Os dois comilões que ainda estão comendo Mas tá bom, tá? Ela não come nada Depois reclama que nós comemos muito A rosa grega ficou lá O pessoal pode fazer que vale a pena Estamos aqui na Estrada Parque Que liga Itu a Cabriúva Aqui está o rio Como choveu ontem em São Paulo Tá descendo muita espuma Música 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 Então é isso aí amigos do canal Aventureza do Amor Nós estivemos aqui já semana passada né Comendo um brinhoque né E esta semana aqui Este fim de semana Nós viemos aqui para comer um arroz à grega Como vocês viram eu fazendo Então esse final de semana Então esse final de semana para nós está sendo diferente Nós ao invés de ficarmos em casa Como a gente não está podendo viajar A gente está vindo aqui para a Estrada Parque Que é um lugar maravilhoso Um lugar muito bonito E tudo 0800 Então é só encostar o carro debaixo de uma sombra gostosa E curtir aqui o almoço junto com o Rafael Que está lá e a Marilene Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Lembre-se de deixar teu comentário logo abaixo E outra deixa teu like Que assim ajuda o nosso canal a crescer E se ainda não está inscrito no canal Aproveita e se inscreve É só clicar aí no símbolozinho que aparece No canto interior do lado direito do seu monitor Ok? E indica para os amigos Nós queremos que o canal cresça cada vez mais Muito obrigado Um forte abraço Paz, amor e bem Até o próximo vídeo Até mais!